Então, gente, vocês gostaram tanto do Broke Heavy do ET doido aqui, ó, que já é um sucesso, que eu já decidi que eu vou fazer o quê? O Broke Heavy da netaixa panda, o Panda Heavy, gente. Inclusive, já tá pronto aqui, pré-pronto. Eu já deixei com as casinhas aqui no mapa, gente. Tá faltando uma aqui, mas tudo bem. Então, nós vamos decorar aqui e eu vou colocar tudo o que eu quero assim, gente. Inclusive, vamos começar com os pandas, porque esse Broke Heavy vai ser puro panda, gente. Vai ter panda pra tudo que é canto. Nossa, eu pesquiso panda, parece o ET doido, como assim? Tá, eu vou fazer meio que estilo que eu fiz no ET doido, sabe? Com eu aqui, porque nesse Broke Heavy eu que sou a rainha aqui, gente, entendeu? Então, eu vou me colocar já aqui nessa esquininha. Minha nossa, o que aconteceu ali? Não! Pronto, gente, arrumei aqui a nossa chapana. Meu Deus, tava difícil, eu tive que colocar cada coisa no seu lugar. Mas beleza, vamos ver o que eu vou colocar aqui. Eu acho que vou colocar uns bambus. Ah, que bonitinho, gente. Vem com panda junto. Mas beleza, eu quero só o bambu pra gente colocar aqui como decoração. Peraí. Calma aqui. Aí a gente abaixa um pouquinho. Beleza, gente. Ai, que bonitinho que já tá ficando. Esse panda, eu vou colocar ele aqui. Aqui, gente. Olha que bonitinho. Hum, tem pouco panda aqui. Tem muito pouco ao mesmo tempo. Ah, que lindo. Gente, eu vou colocar um grandão aqui, se ele aumentar. Ah, perfeito. Tá, eu vou colocar vários panda desses aqui. Vamos ver o que eu posso botar mais. O que é esses panda aqui? Ah, que lindinho. São pandas coloridos. Gente, vou colocar aqui, ó. Que lindos. Que fofos. Bom, além de panda, gente, eu gosto de coisas fofas. Então, eu vou pesquisar por cute pra ver o que que eu acho. Ah, isso aqui. Um arco-íris. Gente, se tem uma coisa que eu amo, é arco-íris. Eu acho muito bonito. Mas cadê o arco-íris, gente? Meu Deus, vou travar meu Roblox. Eu já tô até vendo. Aqui, gente, consegui fazer o negócio carregar depois de mil anos. Eu vou colocar eles em cima dessas lojinhas aqui, gente. Que eu acho que fica muito fofo. Nossa, amei. Gente, vai ter muito arco-íris nessa cidade. Vocês se preparem. Gente, o que que é isso? Ah, é um quarto. Gente, será que eu deixo aqui? Vou deixar aqui pra vocês virem bater foto. Vocês podem vir aqui, ó. E papum, tirar foto nesse quartinho bonitinho. Gente, eu vou pintar as árvores de rosa. Esse rosinha. Eu amo rosinha, gente. É sobre isso. Onde é que eu posso botar essa árvore? Eu vou botar aqui mesmo, gente. Beleza. O que mais que eu posso pôr? Ai, tem tanta coisa. Meu Deus, eu sou tão indecisa. Ah, um céu. Eu preciso de um céu bonito, gente. Um céu bonito. Eu vou colocar a saturação no jogo também. Pra ele ficar bem bonitão. Gente, meu Deus. Pera. Ah, tá aqui. Nossa, eu sou muito cega. Tava aqui o tempo todo. Aqui. Olha, já deu aquela colorida. Aquela colorasta. Aquela coloridaça. Coloridacha. Porque estamos fazendo aqui o Brookhaven da Natasha Panda. Eu amei. Calma. Esse aqui. Olha esse bem estilo cartum, gente. Não sei. Ah, eu achei esse fofo. Amei, amei, amei. Eu quero colocar um parque também. Que nem eu coloquei no DT Doido, gente. Um parque cor de pastel. Perfeito, gente. Isso aqui é a coisa mais linda que tem. Não dá, gente. Não dá. Nossa, sério. Tá muito fofinho. Pera. Isso aqui. O que é isso? Meu Deus. Eu espero que não trave o mapa. Mas eu vou pôr sim, gente. Aqui, gente. Se ele travar, eu vou ter que tirar do mapa. Mas tudo bem. A Hello Kitty. Gente, eu amo Hello Kitty. Tudo que tem a ver com Hello Kitty. Aqui. Uma Hello Kitty. Gente. Onde é que eu posso botar essa Hello Kitty? Vou colocar aqui, ó. Agora é só diminuir, diminuir. E beleza, gente. Ai, que fofinha. Pronto. Nossa, eu tô achando, assim, muito chique. Dá pra pôr carro. Vou pôr um carro da Hello Kitty, gente. É isso. Deixa eu ver onde é que eu posso botar. Eu não sei se aí funciona, mas... Gente, depois testamos aqui. Eu vou colocar tudo isso aqui. O que mais que podemos colocar? Uma cafeteria. Gente, que coisinha mais linda. Meu Deus. Eu vou botar... Vou botar onde eu botei o McDonald's e Tedolho. Eu vou botar esse aqui. Bem do lado do cemitério. Uma coisa bem soft, né, gente? Uma coisa bem soft. Eu acho que ele vai ficar gigante. Não, gente. Ele tá muito gigante. Não vai. Dá pra ser ele. Olha, esse aqui parece ser... Mas, nossa, é pequenininho também, gente. Ah, mas vai ser esse aqui mesmo. Esse aqui dá pra aumentar um pouquinho que não vai ficar tão estranho, estranho. Panda, panda. Vamos voltar para os pandas. Temos um panda aqui, gente. Meu Deus. Eu estiquei o panda. Calma. Acho que eu vou colocar em cima da creche. Eu acho que fica bonitinho, gente. Combina. Oh, gente. Que bonitinho. Amei. Eu acho que eu vou mudar a cor dessas árvores pra um rosa mais fraquinho. Lindo. Gente, esse tom de rosa é o meu tom de rosa favorito. Ah, eu não sei pra vocês. Eu coloquei uma casa aqui que eu achei super fofa. Vou pesquisar por soft, gente. Porque eu amo coisa soft também. Meu Deus. O que é isso? Ah, que legal. Eu vou pôr porque é bonito. Eu vou pôr porque é bonito. E é isso. Olha isso aqui. Ah, meu Deus. Esse aqui eu tenho que colocar. Meu Deus. Ele travou aqui tudo. Espero que não trave na hora de jogar, né, gente? Pelo amor de Deus. Oh, gente. Como é que tá ficando? Eu tô gostando do meu Broke Heaven, gente. Não vou mentir pra vocês. Gente, eu vou terminar de editar aqui mais um pouco e já já eu volto com vocês. Gente, aqui está o nosso Broke Heaven. Está pronto. Meu Deus do céu, gente. Ficou muito lindo. Ainda vai carregar isso aqui. Mas, gente, estou aqui já nele. E agora eu vou fazer um tour pra vocês. Olha, eu consegui mudar aqui minha boneca. Colocá-la mais assim, gente. E tem um segredinho aqui, ó, gente. Black e Pink. É só tudo bem antigo, mas o importante é que elas estão aqui, gente. E é sobre isso. Bom, eu coloquei aqui em cima da fonte esse panda. Eu não sei se eu tinha mostrado isso, mas eu coloquei. Gente, eu coloquei esses ursinhos. Eu tive que tirar aqui esse panda, gente. Porque como eu coloquei esse brinquedinho de panda, eu ia e acabava que eu virava o panda, entendeu? É uma coisa estranha, gente. Coloquei um pop-it. Quem lembra aí dos pop-it? Porque eu acho bonito. Coloquei uma Natasha Manguoso aqui. E agora temos aqui o Panda Heaven, gente. E tem a Hello Kitty aqui, como vocês já tinham visto. Coloquei esse arco-íris aqui. Gente, olha só que coisa mais linda. Arco-íris é muito bonito. Aqui eu coloquei um mini parkourzinho, gente. Mas era mais pra enfeitar mesmo. E, gente, olha só essa casa aqui. Eu coloquei essas mesinhas. Porque fica muito fofo, ó. Você pode vir aqui e fazer um piquenique com outros pandinhos. Gente, essa casa tá ao contrário, né? Meu Deus do céu. Tá, depois eu arrumo isso também, gente. Alguns detalhes eu vou ir arrumando conforme vocês vão jogando e tudo mais, gente. E vamos ver o que mais que tem aqui. Os carros, gente. Eu quero muito testar se ele tá funcionando. Por favor, carro. Ele não deixa eu entrar, gente. Não. Andou. Andou. Esse aqui andou, gente. Uou! Já tá estourando o negócio. Meu Deus. Tá, eu quero escorregar aqui. Escorrega. Uou! Gente, ah, eu pensei que fosse mais emocionante. Mas tudo bem. O que mais? Eu coloquei, gente, no cemitério. Esse fula-pula. Uma coisa bem soft que é da entrada. Gente, esse aqui é mais pra vocês baterem foto também. Tô colocando vários cenários pra todo mundo bater foto. Aqui temos o hospital que eu optei de... De roxo. Coloquei um negócio do Blackpink aqui em cima. Porque, assim... Meu Deus, eu roubei. É pra o Lightstick, gente. Meu Deus. Socorro. Não era pra isso acontecer, mas aconteceu. Mas, gente, a história que vocês gostam, que vocês venham jogar aqui no mapa, porque tá muito lindinho. Igual eu falei, quando eu tiver mais tempo aqui, eu não tenho muito tempo. Mas quando eu tiver mais tempo, eu vou arrumar que nem eu fiz com a ET doido, gente. Que o mapa dele eu fui atualizando. Que vocês me falaram que não dava pra entrar na casa e tudo mais. Mas agora é hora de abrir pra ver a reação do povo. Eu vou aqui chamar os inscritos. E, gente, o link do jogo vai estar na descrição, caso vocês queiram jogar, tá bom? Tá bom. Pronto, gente. Vou mandar aqui. Já tá entrando um monte de gente. Vou perguntar pra eles. Oi, gente. Quem achar de novo pro Kevin? Tô com medo da reação deles. Imagina se alguém veio e diz... Não, odiei. O Tati tá muito feio. Não, mas eu acho que eles vão gostar, gente. Que eu fiz com muito carinho. Quem é que tá perdendo print? Socorro. Perdi. Eu não sei quem é. Gente, eu vou ficar aqui pra eles tirarem print. Muito bom. Já temos um gostei. Gente, favoritem o mapa quando vocês jogarem. E, olha, já temos aqui os primeiros pandinhos a jogar, gente. E se vocês virem aqui no mapa... Meu Deus, tem alguém acelerando o carro, louco. Meu Deus do céu, gente. Do nada. Se vocês forem jogadas, não se esqueçam de postar um print e me marcar no meu Instagram. Arroba na taxa fã do oficial, gente. Que eu quero ver vocês jogando aqui o meu jogo. Eu vou estar repostando vocês. Então, me marquem lá. Venham jogar o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandinho do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo, pandai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.